o box legal hoje eu nem vou comentar porque eu já sei que vai ser o melhor ai ai chegando em casa agora e eu vou ser sincero gente para me ajudar a suportar esse calor de Londrina só mesmo usar o da rocha um banho todo dia no meu dia adianto é muito gostoso mesmo e eu vou beber um ócio demais de tomar um muito bom então faz o seguinte se assim como eu você também quer ter muita energia e tomar um energético que funciona de verdade faça aqui no link da inscrição entre o site da bang e da rocha o box tá super 10 tá super 20 tá super normal tem vários sabores lá só que esse aqui velho é o meu preferido de limão porra obrigado bem por mais uma vez de limão eu vou morrer viado não vai dar isso aí vai ser impossível você é a skin lendária do punheta boxeador ai caralho fudeu velho fudeu porra meu maxilar já tá doendo viado skin lendária do punheta boxeador e porra eu juro que eu vou tentar agitar manteiga pro punheta e o casal do século o casal da história punheta e manteiga Pelo amor Oi Meu pau O LZN e Iago Seguem ele, tropa Porra, maluco E aí, cara O que você tá fazendo aí, mano? Hã? Eu chamei pra uma outra Pera aí Seu nome é punheta E você tá treinando pro Fimose Pô, não pegou bem isso aí, viado E o que não pegou bem mesmo É esse pixel da Vivian Pô, esse pixel fudeu, hein? E aí, louca Não fecha a boca, caralho Veio com o bocão aberto Dei lá de trás, nunca vi isso na vida Tá querendo beijar, né, Vivian? Falta uma semana Tu consegue aguentar? Você tá de sacanagem Pera aí, uma luta limpa Tipo, em boxe Sente o meu bafo de cocô, punheta Como assim uma luta? Tipo, real Valendo a Maria Paula Valendo a Maria Paula Pô, não fecha a boca As duas Pô, mesma roupa Mema a boca E não fecha É coisa de louco A Maria Paula sabe disso? Sabe? Não, sou o Caivese Tá bom, então Que isso, cara? Nossa, mano Ei, relaxa Você vai ter que treinar muito ainda Mano Isso foi a coisa mais Eu fico imaginando como eles gravaram essa cena, tá ligado? Tipo, eles esperaram algum momento Eles não estavam indo de nada Daí ele apertou o play Daí todo mundo Mano Porra Será que foi isso, tropa? Será que foi isso que aconteceu? É bizarra Que eu já vi na minha vida Verdade Skin lendária Duvando punhas de boxeador Eu nunca imaginei ele assim Tinha que ser vendido Isso aí Valeu, Reginato Mais ou menos Um pouco recente, né? O quê? Mas relaxa Vou melhorar Passa É a vitória, tropa? Não entendi muito Mas a gente tem que respeitar, né? Decidou o Gabriel Também não vou ficar forçando ele Fazer nada Pô, eu forçaria Pô, eu ia jogar nele Sei lá, mano Pô Sei lá o que ia fazer Eu forçaria, mano Pega ele, mano Pô, você tem o certo Eu tenho certeza que ele nunca mais vai te largar na vida Mas se vocês ficassem longe um do outro Ninguém dando bola um pro outro Vai se afastar mesmo, né, tropa? Pô, mas eu sou a favor do Gabe Com a vitória, cara Pô, eu gosto Pô, imagina no cineminha Eu vivo, a vitória e o Gabe Olho pro lado assim Pô, vou tá pegando a vida Igual maluco Dando beijo na boca Vou olhar pro lado do Gabriel E a vitória montando o cubo mágico Eu faço assim, caralho Era tudo que eu queria Mas quando a gente não quer Mas eu acho que até parece Que ele tá com outra pessoa, então Eita Sério? E? Eu acho que tá, gente Não sei muito bem também Não vou ficar Bilhotando, stalkeando o menino, né? Mas eu acho que ele tá Eu acho que já Ele ia fazer assim, nada? Não entendi Eu acho que tá Minha intuição Intuição feminina nunca falha, Vivian Falha Falha Porra Se tem uma coisa que faz É falha Falha pra caralho Porra, essa aí falha Você tem um pinto Tu tem o quê? Você tem um pinto Um peito? Ih, caralho Pera, ela falou que ela tem um pinto Ou um peito? Um pinto Porra Agora eu vou me jogar Desculpa Só o João fazer rir essas horas, meu Ai, meu GG, caralho GG pra porra Mano, eu quero pedir uma coisa pra vocês, tá? Sem treta hoje, irmão Bom, hoje é hoje, tá Ficar em paz, tá ligado? A gente tá na casa do cara Entendeu? Ele topou conversar com a gente Então... Pô, que que... Uma nota pra essa correntinha dos anel Pela tropa Pô, eu acho legal Eu acho bonitona Pô, mas ele usa ela todo dia Com toda roupa A todo momento Ele não troca ela Nem fodendo Tá ligado? Fica em paz Não, sem mancada hoje Sem treta Não, pessoal Ele não folgar pra cima Exatamente Não, irmão Senão ele vai tomar outra Mas, enfim Não é possível que todo mundo é rico, mano Olha o prédio do cara, velho É alto, né? É alto e é bonito E é novo E ainda era... Hum O que foi? Era Playboy se pagando de favela Machão pra cima do punhito ainda Pô, agora você explodiu minha cabeça, viado Porra, você é o que mais tá fazendo isso? É o mais Playboy O mais rico Mora com dois boi Tem um cavalo na porta de casa de milhões E tá apavorando o cria Com essa correntinha Os anelos tá muito hipócrita hoje, hein, tropa? Ah, e vocês não são Playboy, né? Vocês são bem... Eu sou, mas tipo assim, eu não me pago de favela não Paga ou não paga de cria Pra mim o único cria é o Gabe e o Punheta Esse aí são cria Entendi Beleza, então Mete o pau É, é, mano Só que, como eu falei O cara topou conversar, tá ligado? A não ser que ele apareça com três pessoas aqui Pra bater em vocês, Dião Eu não vou poder fazer nada Porque eu sou de maior E vocês são de menor Eu não vou poder ajudar vocês não, mano Eu não vou poder ajudar vocês não, mano A gente se liga Vira, né? Com essa tua cara de quem dá ré no Kibe, cara Não vira, nem a pau Comi Nem a pau Nunca Ó, por favor Bora Ei Bora E aí, irmão Sobe Olha a carinha do Zanella Olha a carinha do Zanella A gente veio em paz hoje, tá ligado? Né, Zanella? Uhum Ó, por favor Fala com ele, mano Vai Eu vou comentar ele Porque ele é meu amigo Bora E? Licença, mano Na moral E a tua atitude foi bacana De topar conversar com a gente Pô, esse cara não tem cara De quem come Doritos E tipo Não lava a mão Não limpa Ele espera comer todos os Doritos Pra ficar chupando o dedo Melequento dele Muita cara De quem joga LOL E come Doritos Muita cara, véi Depois do que aconteceu, mano Mas tem que entender Porque você foi fogado Exatamente Rapaziada É isso, mano É assim Assim que eu gosto Fimose Desse jeito E depois passa a mão na bunda E cheira Ô Arthur Se tu tá falando isso Provavelmente é tu que faz Porque ninguém pensa Umas coisas tão aleatórias Igual tu que acabou de pensar nisso Pô, fico imaginando se esse cara Me cobra no zap Manda uma mensagem assim Se liga Vou até tirar a câmera Pra vocês verem Que realmente é muito bandido Olha isso E aí E aí Bom, ele te escreveu um recado Vou dar pra você ler Parece Bandido Pô, daí eu chego e vejo esse cara No rolê Pô, provavelmente eu não ia espancar ele Porque eu ia ter muita dó Mas, porra Se pode tacar uma pedra na cabeça dele Pra, tipo, abrir direto Tá ligado? E eu, tipo Nossa, tô meio psicopata Hoje, né, tropa? Entre vocês dois Não tem mais conversa, né, mano Sinceramente Enfim, ele mandou te entregar esse recado Porque eu não queria falar Tá ligado? Né aí Fimosa, já não é de hoje Que a gente tem uma treta pessoal E parece que conversando Não resolve Então eu quero te chamar pra uma luta Uma luta justa e limpa No ringue A gente dá uma semana pra treinar Depois de uma semana A gente vai no lugar Onde eu treino Muay Thai Entramos em um ringue E quem ganhar Fica com a Maria Paula E quem perder Se afasta dela Cada um pro seu lado Depois Pô, já não basta Na série da Bia Quem ganhar a corrida Fica com a Bia Agora Tu vai lutar Um box Pra pegar A Maria Paula Que é chata Pra caralho Pô, aí tu tá viajando E tu não sabe Pô, ele tá viajando Total e não sabe, cara Pô, tá viajando 100% E não tá ligado Pô, os cara vai brigar Por uma mina Que emocionou De pegar o punhetinho Uma vez na vida Eu tô fora Eu tô out Não sei vocês Eu estaria out Dessa briga Não acabou E aí, você topa? Cude apertar a linguiça Cude apertar a linguiça Meu pau! Hoje eu decidi provar O queijinho Que tem na cabeça Da minha fimose É bom Pô, Vininho Que legal, mano Eu faço isso toda terça, véi Pô, eu fico Eu fico deixando Acumular E toda terça Eu como o queijinho Também É nóis, Vinny Que isso, mano Coisa de maluco Obrigado, gatão Ele mandou te entregar Isso aí, mano Ah, velho Vamos então, né É isso? Você não vai, né Não vai arregar, não Ó, mas assim, mano Só você e eles Se você chamar Seus amiguinhos, mano A gente vai comer o pau Não, amor E? Vai comer o quê? E? E caralho? E caralho? Vai comer o quê? O pau? Se tu chegou até aqui do vídeo Comenta aqui embaixo O pau Canal Do Táspio Cortes do Táspio Oficial Tenho seus amigos Chamo só Ninguém Eu vou fazer É isso Mas se chama seus amigos Você já sabe Não vou chamar Você quer, viado, então? Você quer também tretar? É isso? Eu quero Você tá querendo brigar, não tá? Eu quero Tem algum moleque que você conhece Que não gosta dele? É, ele, né Você tem uma tretinha com ele Você já é tretado Tavares? Quem que é esse maluco? É um idiota aí O idiota Pô, os caras têm treta E é igual eu Imagina eu chegar no cara E falar assim Mano, eu quero espancar esse cara Quem que é? Ah, aquele idiota Pô Já era tirar totalmente A credibilidade Que eu sou alguém na vida Se eu falo uma parada dessa Não ia, tropa? Fica falando mal da Letícia Mentira Fica usando ela na frente do povo E sempre que eu vou pegar ele Ele sempre tá no shopping Liga pra ele aí, pô Então eu não posso pegar isso Num lugar público Mas agora que vai ser um boxe Um ringue E eu e ele Não tem pra onde fugir Eu quero ver ele falar mal da Letícia Na minha cara Ih Liga pra ele aí então Pô, já desembola isso aí Ele me bloqueou Não tem nem como eu falar com ele Eita, caramba Acha que vai falar mal da minha namorada Acha que vai falar mal da minha namorada E vai se safar Porra Se você brigar com o vento O vento ganha de você Osanela Bateu o vendaval O menino sai voando Porra Menino maluco Eu tô imaginando Eu no rolê com ele Algum cara vai chegar na menina dele Ele vai chegar e vai falar assim Ô Taspião Consegue desenrolar lá com o moleque Ele tá chegando na minha mina Eu não tô afim de desenrolar com ele não Consegue lá Dar uma cobrada nele Certeza Certeza Nossa, a história é essa Vou defender a Letícia até o fim Entendi Ele não aceitou Não aceitou? Não, não tá respondendo Entendi Depois manda um áudio então Manda um áudio aí, Zanel Já faz a boa E aí com a média? Pô, aí fudeu, viado Pô, o cara faz a ligação E solta um e aí comédia E aí comédia 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 é foda Tá, não é ruim Mas não é bom É meio cringe Pô, imagina você chamar um cara Que você tem treta Que você não é amigo E falar assim E aí seu comédia Pô, é meio esquisito Não é não, tropa? Tá, então vai Vai entender Vai entender? Não vai atender, viu? Ixi, tá online e não atende Ele recusou Fala, atende aí, vacilão Caraca, que prédio bonito O Fimosa tá amiguinho dos caras, né? Do nada Esse prédio é novo, pelo jeito Manda um áudio então, véi Não, eu... Você quer mandar um áudio? Só manda o áudio, irmão Não, eu quero ligar Vê o que ele vai falar comigo, tio Porra, não fode, Zanela Vacilão, me desbloqueia aí Ver se você é macho mesmo Vou lá dentro pra ver se tem sinal Tá E aí, mano, que que você tá varizinho, metendo louco? Não, ele fala mal da Letícia Fala mal de mim Zoa até você e seu irmão, tipo Zoa Exato todo mundo que grava com você Mas tá acostumado já, viado Isso daí eu não ligo Parça, falar de mim, beleza Mas a partir do ponto que eu falo da minha namorada Eu perco a letícia Não, é... Pô O nome dele é... Ó A gente tá com o Kit hoje Tamo com o Combo É o King Bear do Tik Tok E o Will Smith Will Smith de Londrina Porra Will Smith, parça O cara tá puto, tropa O cara tá puto, Will Smith de Londrina, véi Tá puto E você, mano? Já não quer entrar nessa parada E eu vou fazer uma luta tripla, então? Não, mano Perca o meu, se deixa Ele Perca o meu Se deixa Não arrega pra ninguém, não, mano Pode vir Eu vou ligar pra esse Penevis agora E vou fingir que eu não tô em live E vou assombrar a vida dele Eu vou literalmente assombrar Vamos ver se ele não peida pra ninguém O cara não sabe que eu tô streamando Vou ligar agora pra ele E vou assombrar a vida dele Agora você já vê como fala igual bandido Tá, tropa? Olha o cara spamando Chama a mãe dele de cachorra Não atendeu Já peidou Deixa ele me ligar pra ver se eu não assombro ele Pode se ligar Tá ligando E aí, parça? Fala, que dia Mano, tô vendo que você tá metendo mala aí Falando que não tem medo de nada Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Já que você tá pagando de pai na internet Falando que você não tem medo de ninguém Vou chegar aí em Londrina E vou te arrebentar na porrada, já é? Vamos marcar então, irmão Manda foto do teu braço aí Pra ver se seu shape aí O punheta tá indo na academia com você? Tá batendo fimose, filho Acabei de receber uma foto dele Vamos ver Muito fraquinho Muito fraquinho Muito fraquinho Ah, mas esse moleque Tá falando mal da namorada dele, mano Até eu ia perder a minha foto E aí, vacilão Oi Aqui Tô com seu amiguinho aqui E ele topou fazer uma luta no ringue com o punheta Agora eu quero ver se você é macho Falar de mim e da minha namorada Na minha frente dentro do ringue Vamos? Ah, então beleza Ô, bora jogar um fortezinho de cria Ficar dentro do full box 200 Daí a gente coloca escada dentro da box do cara Edita e bem straw Bem big do big Bora Bora Pô, ele falou um bora Como se fosse um puta bunda mole, cara Pô, achei idiota Pô, achei idiota Não sei você, mas achei muito idiota Muito nerd aleatório Muito nerd aleatório Agora Vamos marcar o de último ano, fechou? Vai treinando esse bracinho de frango aí Lixo Tchau Demorou, mano Nossa Liguei na cara Quero nem saber que ele ia falar de vida da minha namorada Eu ouvi, eu ouvi Ele falou assim Desliga aí, ô seu chifrudo Parece o papaleguas Todo esquisito Usa essa corrente aí Parece uma coleira Vou te pegar pelo cangote, ô cachorrinho Vocês ouviram? Eu ouvi Eu ouvi Não sei vocês Eu ouvi Eu ouvi 100% Ouvi tudo Ouvi tudo Vocês ouviram, tropa? Ouvi Se ouvi eu já estou estressado Demorou Então É isso Irmão Eu e você, amigos? Amigo, mano Sem treta Fechou o bagulho É você e o punheta Aperta a mão aí, mano Aperta a mão aí, viado Você não tem nada a ver com o B.O.A.D. E aí, tio Aê Tropa Aperta a minha mão agora Todo mundo Tasp, tropa do Seunidos Punheta Punheta não Fimose e Zanela reunidos Agora Eu quero ver Tomar cuidado, viu Falou Valeu, mano Obrigado por... É nice Eee, cão de briga, viu Só falta latir Eu sou memo Compro briga dos meus amigos Da minha namorada Porque eu disse que, tipo assim O negócio É chegar um cara mais alto que o punheta Um cara mais forte que o punheta Pra bater nele, tá ligado Isso é um puta injustiça Já viu o tamanho do punheta comparado a ele Ele é maior que o punheta? Bem maior Ah, mas... O quem chamou pra briga foi punheta? Ele soltou pôr, tá ligado? Eu não vou deixar ver meus amigos apanhados E a minha treta com o Tavares É pessoal Porque ele é melhor amigo dele Ou seja Eu bati com o que? Quase todo dia Demorão Ei, se prepara Deixa eu Manda o Tavares Vai se preparar pra mim Vai com ele Vamos lá Tá, como fica a minha situação? Eu achei que ia até a porra da briga agora E tu finaliza o vídeo Como fica a minha situação? Que esperei o tempo todo Pra ver essa porra Pô, eu fiz a minha mãe Ir lá na porra da minha formatura Pegar o meu verificado Que eu estou formado Pra fazer a porra da lá E pra ver a treta do punheta e do fimose Não teve soco Não teve sangue Não teve sangue